Chegou o brinquedo! Que brilha! Tudo bom? Você veio documentar tudo aqui já? Então você sabe que precisa entrar numa fria, né? A gente hoje vai aprontar, eu já falei que a gente vai aprontar. E hoje aqui nós vamos experimentar a pista de velocidade. E o cara que a meteu ainda pilotando dentro do carro ainda. Esse é o desafio. Está lançado o desafio então. Será que Ricardo grava, consegue gravar usando o drone de dentro do carro? Com certeza não. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver, vamos ver. Eu vou subir aqui já. Se você achar ruim aí, só dá um grito, tá? Tá, tá pronto. eu paro na hora. Devagarinho entrando na pista então, beleza? Fechou. Então vamos lá. Olha, eu vou assim. Fechou. Cara, é impossível. Tipo, tá voando né? Tá valendo. Não, tá voando. Deixa eu chegar aqui. Por voando. Aí. Boa. Ah, tô voando melhor, cara. Sei. Acostuma, Leto. É? Falar pra você que é ruim, lógico. Você perde a precisão, né? Aham. Mas, é... A primeira vez que eu fiz isso aqui. Caralho. Foi muito pior. Nossa, não. Ainda tô tirando imagem bonita ainda. Caralho. Caralho. Olha, eu aqui na frente. Ah, eu roubo louco, meu. Até eu me assustei agora. Aí, deixa eu já apostar aqui. Fechou. Ui, ui, ui. Quase deu um acidente. Quase roubou uma colisão aqui. Vou parar onde a gente começou ali, tá? Fechou, fechou. Vou ficar brincandinho aqui. O drone tomou uns gol ali, parece. Quer que eu pare o carro aqui no meio pra você dar umas voltas? Pode ser. Aí. Fechou. Cara. Que animal. Tomara que tenha ficado legal. Acho que ficou muito legal. Pode conversar aqui. Ricardo Grava. Sobreviveu aí. Sobreviveu. 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 Uma pilotando o drone ainda. Olha. Vou falar pra você. Porque eu achei que isso é muito mais difícil. Foi difícil. A imagem deve ter ficado uma... Desgraceira, né? Olha. Duvido. Duvido. Deve ter ficado bom pra caralho. Não estragou, né? Ficou parecendo um bêbado dirigindo o drone ali. Mas ficou muito legal. Foi muito legal. Mas você achou que é... Pra mim é surreal isso. Eu não tenho ideia de como você consegue parado. Que dirá andando. É muito mais difícil. É muito. Porque a cabeça... Tipo, a cabeça... Quando eu tô voando já é natural. Meu corpo... Você dá aquela... Você tá... Você tá compensando o movimento que você vai fazer, né? A tua cabeça já tá em outro lugar que teu corpo não tá. Não tem gravidade agindo em você, né? Aqui eu tô com uma gravidade agindo no meu corpo diferente do que... Do que tá acontecendo na real e diferente do que eu tô vendo. Tá três... Tipo, três ações diferentes. Nossa. Dá um... Dá um complicado na cabeça. É pra colar o relé. É. Que massa. Mas ficou legal. Ah, não tenho dúvida disso. Mas eu só posso agradecer você pelo... Por ter aceito o convite aqui de viver. Nossa, eu te agradeço. Você viu que essa pista aqui é nova, né? Do Muro Alto. É a segunda vez que a gente tá andando aqui. É um lugar que permite fazer eventos legais. Talvez até pra você. Com os portais aqui e tal. Do 4x4, né? É muito legal. Mas acima de tudo, espero que você tenha curtido essa voltinha aqui com a gente. Não, eu não curti, cara. É insano. Igual eu falei, pra mim, eu vou estar aqui toda hora, todo dia. Porque... Joia. É verdade mesmo. Obrigado a você pelo convite. Nos vemos na próxima etapa de Rally, né? É... Nós curtimos, né? Espero que você tenha curtido também. Então deixa o like aí pra nós. No canal do Grava e no canal do Octanas, tá? Fechou. Então, falou moçada. Até a próxima. Valeu, valeu galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.